Continuamos com a reportagem aqui, falamos aqui com o Romualdo Silva aqui, o que foi o fundador dessa pelada, no aniversário ele, de repente ele bolou isso aí, que a turma estava muito afastada, então ele fez essa pelada e graças a Deus está em uma reunião. E aí Romual, diga aí, diga algumas palavras aí para a nossa turma aí. É, realmente a turma está correspondendo à expectativa, eu estou muito feliz porque tem conseguido reunir a rapaziada. Aí bicho, olha o seguinte, vamos comer um pesadinho de carne aqui porque o negócio está um sério. É, vai desculpando aí pela atitude indesejada para o meu amigo aí, que ele estava com uma fome danada aí, mas eu estou feliz aqui porque tem correspondido, a nossa brincadeira aqui tem surtido efeito e só tem aumentado aqui a união da rapaziada, muito tempo sem se ver e um abraço para a Galvão Bueno aí. Olha aí, bicho, faz dois minutos e sai Romual, tá lá demais, ó. Vamos aqui para o Elton Guedes.